Olha, ela tá querendo tomar o meu lugar aqui no SBT, já vi tudo aí. Escute, o que é isso? Vem pra me humilhar, é? Com essa calça, você acha que eu vim pra te humilhar? Não gostou? Amei, que ódio. Cadê o cab mental que gira esse negócio, que não tá a minha cadeira aqui? Não, amor, Neide, Neide, vem cá. Cadê o bastininho? Não, amor, amor, vem cá. Você hoje vai ser minha convidada aqui no meu sofá. E agora? Vem. Pode ir? Venha, por favor, quer que eu te pegue aí nesse caso? Não, imagina, você é uma dama, eu sou uma dama, eu sou uma dama, eu vou deixar que a gente tá de casa, tá louca? Não, pode deixar que eu vou... Cuidado, hein? Podia botar uma música, pelo menos, ficar parado, esse maestro não faz nada. Você viu como ela tá doce? Boa noite, boa noite a vocês. Agora eu vou te falar uma coisa, olha essa bolsa com a minha roupa. Não, não é minha. Com a minha roupa. Luque é... Fernando Pires, vai lá e compra uma pra você. É dele, a minha bota é dele também. Não, é dele não, ele vende. Ah, ele vende. Ele não usa essas bolsas. Não, tá bom. Ah, peraí, eu trouxe umas flores aqui pra você. Hein? É uma pessoa que tá encantada com a sua doçura, é um candidato. Ah, meu Deus do céu. Por favor. Ó o que, gente? Ficadinho de flor? É bonitinho, né? Não, é lindo. É um senhor que ele se diz apaixonadíssimo por você. Quer saber mais coisas sobre ele? Mano, nossa, esse anel também vem. Tcharam! Tcharam! Eu falei que você tá querendo tomar o meu lugar aqui? Não, nem morta. Imagina ficar aqui nesse programa. Deus me livre. Fiquei mais do que fazer. Quer saber do pretendente? Vai, fala. Nossa, vamos embora. Bom, ele prefere ficar no anonimato. Ih, sem coisa. Ele diz que tem 86 anos, 12 filhos, reside na periferia de uma grande cidade, vive com uma aposentadoria do INSS, é asmática e tem pequenos problemas na coluna. Isso é uma macumba, isso não é pretendente, gente? O que que é isso? Isso é um ebog? Foi ele que mandou as flores? Foi ele que mandou as flores. O filho é irmão do coveiro pra botar no túmulo dele, seu idiota. Credo, o que que é isso? Menina! Ai, não se faz isso não, ouça, até mental. Vai, Jesus quer falar com você rapidinho, vai. Fala assim, ele é tão gentil. O gentil vai dar podre. O que que eu vou fazer com esse homem? Empurrar a cadeira, ficar com calo na mão, nem morta. Vai, filho, vai que Nossa Senhora tá linda te esperando lá. Ô, Neide, então como seria um homem ideal pra você? Você ri, porque é que eu não vou ser, né? Isso aqui é o Roberto Carlos, que tem navio, né? Olha, até meu brinco caiu. Ai, pelo amor de Deus. Caiu, é? Caiu. É porque a fantasia, se fosse de verdade, não caiu. Claro, você acha que eu sou louca de usar as coisas que você usa pra ser assaltado? Deus me ri. Fala aqui, como seria o homem ideal pra você? O homem ideal pra mim seria o homem... Eu deixo aqui, você não pega não, tá bem? Tá, não, não pega, pode deixar. Não, ali a pessoa tem mania de levar pra casa, vai e leva. O homem ideal pra mim seria aquele que viajasse 29 dias por mês, o outro dia estaria no jogo de futebol e me deixasse um cartão de crédito bem recheado, que é pra eu poder sair, gastar e vender. Nossa senhora. Porque homem não presta. Gente. Homem não presta. Vocês falam muito da mulher, mas vocês são todos uns papos por adeus, milho, que gente chata. Mas você não acha que você tá sendo muito exigente? De jeito nenhum, Ed. Imagina, o que eu tenho a oferecer? Depois que eu venho nesse programa, eu não pago mais jantar. A tietagem tomou conta. Só falta colocar casilando no meu carro. É uma injeção de saco. É um tal de... Você não me conhece, mas eu te conheço. Cadê que eu não te conheço? Que inferno que me falaram. Claro que eu não conheço. Eu te vejo na televisão todo dia. É mentira, sua anta. Só apareço na segunda. Ah, Ed. Que puxação de saco. Você vai em tudo quanto é lugar agora, você não paga. Passa na vila de todo mundo. Que pentelhação que eu fazer, telebíaco. Por que você me chamou pra vir pra cá? Eu tava em casa. Mas eu não sabia que você ia fazer esse sucesso. Ah, que sucesso o quê? O povo gosta de aparecer. As loucas ficam gritando aqui. Bando desocupada, não faz nada, vem pra cá, ela apareceu. Botaram essa galinha velha. Não, mas tá linda, tá linda. Eu tô espirrando com essa galinha. Tá linda, tá linda. Não, alergia que você não tem ideia. A estampa da roupa é linda também. Quem faz sua roupa mesmo? A dona Raimunda. Aquela que tem cara dele. Aquela lá mesmo. Uma graça ela. O bicho tá meio torto, mas tudo bem. Não, tá linda, tá um espetáculo. Sapato também é de Fernando Pires. A bota também. A bolsa, depois eu depojo tudo, que é tudo emprestado. É verdade. Porque as outras fazem que é dela. Mentira! É tudo emprestado. Quem? Casa, cozinha. As outras atrizes, apresentadoras. Não, o meu não é emprestado, é tudo meu. Eu tô falando com você, amor. Por isso que eu tô aqui. Ah, bom. Por isso, porque as outras não moram. Elas fotografam a cozinha na cara. Tudo emprestado a cozinha dela. Não diga, é mesmo. Eu vou falar em cozinha, onde é que você é melhor? Na cama ou na cozinha? Você tá me provocando. Você tá me provocando. Na cozinha, eu sou boa. Mas na cama, eu sou melhor. Porque pra dormir sozinha, eu durmo, né? Se tiver alguém do meu lado, a nininha não deixa ele dormir. Nininha é uma loucura. Neide, é verdade que você ficou com uma inveja enorme daquela lindeza da Karina Bach. Por causa do piercing. E você tá querendo... Eu vou te dizer uma coisa. Diga. A minha nininha é tão bonita que ela não precisa de brinco, não, meu querido. Não precisa. Ela tá linda lá. Agora vai que o cara me pura bexiga. Sei lá. Vou ficar com o platuleixo usando o fraldão. Mas nem pensar. Aí você passa no aeroporto. Pi, pi, pi. Tem que levantar, sair, tirar o negócio da nininha lá dentro. Eu não tinha pensado nisso, é verdade? Elas não pensam, elas vão fazendo. Elas acham moda, elas vão fazendo. Não que a Karina não seja mais minha filha. Lá, pra aqui, coloca aqui, coloca no umbiguinho, entendeu? Lá vai dar problema. Inclusive... Imagina o moço, pode engolir. É verdade. Morrer asfixiado com um brinco na garganta. Mas é o brinco da Karina. Não pode ser o brinco da tunieta. Morrer é um cagoso. Não tem mais o que fazer. Entendeu? Engoliu um piercing. Onde é que tava o piercing? Desculpa, eu não posso falar. Tem que falar pelo negócio policial, né? Aquele que você faz ao... Sei lá como é que chama. Atestado, né? Boletim, eu sei. Boletim. Estou falando com ela. Para você de falar. Não atrapalha. Não, vamos falar. Programa de vocês. Crando, acaba comigo. Põe seu brinco. Põe que eu tô assim encantada com ele. Nossa senhora. Da onde é? Lá tem o Fernando Pires também. Pensei que era do Natan. Hã? Do Natan. Do Natan? É. O que é o Natan? Natan é uma joalheria. Pensei que era da Laja. Isabel Esteves. Hã? Pega o microfone, menininha. Você... Mas como é que eu posso... Eu tenho quatro mãos? Não tenho. Ou eu posso ficar segurando aqui, tá bom? Pior é que ela tem razão. Pior é que ela tem razão. A outra... Aquela menina só bebe lá um pouco também. Manda botar o brinco, manda segurar o microfone e assoviar. Não precisa comer as plugas. Eu tô falando com essas galinhas velhas sentando na minha boca. Que ódio. Eu não acerto o buraco, eu só fiquei nervosa. Tá bom, pronto. Eu tô linda aqui, olha. Eu mostro o anel. Tá melhor. Bota a bolsa. Me dá o microfone. Me dá o brinco. Eu tô... O que é? Eu quero que você venha semana que vem. Ai, que saco. De novo. Vem, queridinho. Olha... Tinha aquela coisa do Orkut. Agora todo mundo me chama no Orkut. Olha, sabe quem mandou um beijo pra você? Lolita Rodrigues La Salerosa. Diz que ama de paixão. Ai, que amor. Agora não vai fazer uma alcanhação pra ela, hein? Lolita? Não, vou fazer o que pra ela? Não, porque você... Não conheço. Não conhece? Ela que vem com a coisa, é a televisão. Não me meto com a gente da televisão. Ela trabalha, ela é... Ela trabalha, graças a Deus. Ela é da Globo. Ah, é? É. Cabe, hein? Eu sou do SBT. Eu, hein? Onde você vai? Você não vai me despedir, não? Olha como eu mostro o carro, você não vai me despedir no sofá. Eu só fui rebaixo, olha. Leva tuas flores do velhinho de 86. Ele nem morta, mas eu vou pro túmulo dele. Manda a produção entregar lá quando ele morrer. Olha, eu vou-me embora. Obrigada pela participação de todas. Esqueci, não, esqueci as coisas aqui. Olha túmulo do pelo amor. Você sabe que eu tive a visão do inferno, né? Eu que? Eu tive a visão do inferno. Por quê? Casado há 40 anos. O marido levanta na cama pelado, com aquele bumbum gaveta, a barriga cobindo Getúlio e vai andando assim, sabe? Eu, deitada na cama, quando eu vi aquela coisa balançando, eu falei, Jesus! Cheguei no inferno. Mandei ele passar e me separei. Deus me livre marido de novo. Nem morta. Para de gritar. Para de gritar. Que coisa. Que maravilha. Onde vai embora aqui? Vai por onde você quiser, meu amor. Com essa delicadeza sua, você pode sair. Sai da frente, então, que eu vou passar. Ai, meu Deus. Ai, que louco. Ai, que maravilha. Como faz bem rir. Não, gente.